Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Oh graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre Emona, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo Em todo o tempo Deus é bom Bom dia, amados irmãos, queridos Que a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo A proteção do nosso Senhor Jesus Cristo Sejam com todos vocês Unge o alto da tua cabeça A planta dos teus pés, as palmas das suas mãos Proteja também os teus filhos Você que está aqui na América Cuidado com essa festa pagã Que é o Halloween É uma festa que não é bíblica Não permita que os seus filhos participem dessas coisas Em nome de Jesus Amém, amém Amém, amém Vamos ao devocional de um hoje Que está no Evangelho de Marcos Capítulo 5 Versículo 24 Uma fé viva faz fluir o poder curador E libertador e libertador de Jesus Marcos 5, 24 diz Ele foi Foi, então, com ele Uma grande multidão que o seguia E o pressionava Mas uma mulher que há 12 anos sofria De um fluxo de sangue E havia sofrido E havia sofrido de muitos médicos E havia gastado tudo o que tinha E nada aproveitava E era pior que antes Quando ouviu falar de Jesus Veio de trás dele No meio da multidão E tocou em seu manto Porque ela disse Se eu apenas tocar No seu manto serei salva Imediatamente a fonte De sangue secou E ela sentiu em seu corpo Que estava curada Daquele flagelo Então Jesus, sabendo em si mesmo Que o poder que havia saído dele Voltando-se para a multidão Diz-se Quem me tocou Nas minhas vestes Seus discípulos disseram Vês que a multidão Te aperta e dizes Quem me tocou Mas ele olhou em volta Para ver quem tinha feito isso Então A mulher, temendo E tremendo Sabendo o que havia acontecido Com ela Veio E se prostrou Diante dele E contou-lhe Toda a verdade E ele lhe disse Filha A tua fé Te salvou Vai em paz E fica curada E fica curada Do teu Lagelo Somente O toque da fé É o que libera O poder de Deus Curador Para as nossas vidas A cura A cura do espírito Alma e corpo Que é chamada De saúde divina É Empregada através De uma palavra grega Nessa parte do evangelho Que significa curar Salvar Tornar Inteiro Ou inteira Aparece Nessa passagem Neste encontro Com a mulher Com o fluxo De sangue Que toca A orla Da túnica De Jesus Jesus lhe diz Filha A tua fé Te salvou A palavra Salvo É usada No sentido De um relacionamento Restaurado Com Deus Por meio Da fé Isso Nos mostra O grande interesse De Jesus Em restaurar O ser humano Em sua totalidade O toque De Jesus Toque a Jesus Com a sua fé Hoje E permita Que ele cure Aquela área Da tua vida Que ainda Te escraviza Ele só quer Que você tenha fé E se abrigue Com o seu manto De misericórdia Vamos entender Que para a nossa Frágil condição humana Às vezes Os remédios Humanos São ineficáveis Mas quando se trata Também de doenças Espirituais Precisamos Precisamos Do poder divino Da cura divina Talvez Nos encontremos Perdendo tempo E dinheiro Procurando a solução Onde ela não está Meu irmão Meu irmão Jesus é o médico Por excelência Por isso Aproximemos-nos Dele com confiança E fé Para alcançar O seu favor Ele quer nos curar Integralmente Em nosso corpo Alma E espírito Ore assim Obrigado Meu amado Jesus Por permitir Que eu me Aproxime Do Senhor Para restaurar A minha vida Obrigado Por me resgatar Do pecado E ter Esse relacionamento Com o Senhor Através da fé Obrigado Porque o toque divino De sua presença O Senhor curou Já todas as partes Do meu ser Do meu espírito Minha alma E meu corpo Deus Santo Querido e amado Em nome do Senhor Jesus Eu venho Diante da tua Presença Senhor Pedindo Deus Que o teu Espírito Venha tocar Nesse momento O teu Sangue Meu Deus O teu poder Possa Chegar Agora Tocando a alma Espírito Coração Essa casa Essa família Esse lar Meu Deus Que se encontra Nesse momento Em aflição Existe um flagelo Uma escravidão Um sofrimento Nessa vida Mas Em nome de Jesus Ó Deus Nós queremos Buscar Essa comunhão Forte com o Senhor Meu Deus Queremos Que o teu Toque entre Nessa vida E que Toda Enfermidade Toda doença Toda opressão Toda angústia Todo sofrimento Seja destruído Desfeito Todo mal E que essa pessoa Receba o milagre Da cura Cura a mente Cura o coração Meu Deus Venha Cicatrizar Todas essas Chagas Essas feridas Vem Meu Deus Libertar A família Entra pelas portas Dessa casa Desse lar Para abençoar Meu Deus Abençoa as crianças Principalmente as que estão aqui na América Que não venham cair Nessa armadilha Dessa festa pagã Que é o Halloween Que tem destruído Que só destrói Que parece uma coisa inocente Mas não é Deus Guarde As nossas crianças Cada vida Meu Deus Visita Os Os que estão vivendo Na escassez Na pobreza Venha suprir Meu Deus Venha dar o suprimento Para cada um deles Prover O que falta Pai Visita As crianças Órfãos Os Que estão na prisão Visita Meu Deus Os anciãos Os desalentados Os Flagelados Os Os que estão Desanimados Desesperançados Senhor Apresenta A tua glória O teu poder A tua saída Tua solução Te agradeço Em nome de Jesus De Nazaré Amém Glórias A Deus Meus amados Repassa Agora Essa oração Para outras pessoas Depois mais tarde Você escuta de novo Para que essa palavra Seja renovada Em teu coração Lembrando aos irmãos Que nos acompanharam ontem Procura sempre Os estudos do Thebibleproject.com Diagonal Brazilian Traço Português Projeto Bíblico Que é muito forte Para você aprender A palavra de Deus Um abraço Graça e paz Beleza Tchau 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 O que é isso?